Senhoras e senhores, por acaso vocês já viram aquele vídeo bizarro da internet intitulado como Sad Satan, que supostamente se tratava de um jogo feito na Deep Web aí, contendo inúmeras imagens perturbadoras aí, como pessoas mortas, sons extremamente nauseantes, enfim, as piores coisas que você pode imaginar na vida. Eu confesso pra vocês que até hoje eu não tive coragem de assistir ao vídeo completo do Sad Satan, eu só assisti aquela versão mais curta daquela gameplay feita lá por meio de um mod do Amnesia e eu também já joguei isso no passado, né? Mas enfim, hoje estamos prestes a ver aqui um crossover inimaginável aí de Sonic.xz com o Sad Satan, intitulado como Satan Zone. Pois é, nunca acessou essa zona? Fica tranquilo, mano, é só você abrir o Sonic CD, aí você entra lá no Sound Test e toca as seguintes músicas, e aí você vai ser teletransportado direto pra essa zona. Sabia não? Você não sabia não? Sabe não, eu tirei isso aqui, ó? Do meu cu... Enfim, senhoras e senhores, desde já não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e deixem o like nesse vídeo se vocês querem mais conteúdo como este aqui que estou trazendo agora, beleza? Dito isso, vamos partir direto pra zona do Satanás. Meu Deus, que susto! Que isso, cara? Tá louco? Pô, é isso que aconteceu quando eu, uma vez eu lavei o meu cartucho do Sonic 1 no liquidificador, velho, botei um leitinho lá, bati junto pra ver se voltava a funcionar, não voltou, aconteceu isso. Brincadeira, tá? Tá, e aí? Qual que é a do jogo? Tô clicando, tô apertando. Erro, nove... Ai! Nossa senhora! Nem consegui ler o erro. Que diabo é... Ah, essa música desgraçada, velho. Essa música, pra quem não sabe, é a daquele jogo lá, bizarro, do Nintendinho Hong Kong 97, se eu não me engano, né? Ou 98, nunca lembro qual ano que é. Que, basicamente, é... É uma... É a música daquele jogo, só que é o contrário e cortado num telecho só. E é uma música extremamente desconfortável de se ouvir. Bom, Sonic Satan Zone é a parte Z. Z de zone, né? Erro, 9187. Sega foi... Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que eu acidentalmente abri dois ali embaixo. Mas tudo bem, dane-se. Mantenha essa aqui, velho. Tá, ok. Os controles, como você pode esperar de um jogo feito no Game Maker do Sonic. Tá uma bela de uma bosta. Tá uma porcaria, assim, tipo, extremamente pesado. O Tails tá parecendo que ele tá carregando 3 pesos de 15 quilos em cada mão. Tá ligado? Não faz muito sentido, né? Porque 3 pesos de cada... Enfim, dane-se. Vocês entenderam, né? Não é como se o Tails tivesse 3 mãos, né? E, bom, dá pra gente ver aqui que estamos na Emerald Hill. E ela tá um pouco sobria, por assim dizer, né? O que será que vai acontecer? Vamos devagarinho aqui. O Tails, inclusive, ele não dá spin dash. Ele só pula, não voa. Esse não é o Tails que eu conheço. Não me representa. E ali no fundo tem uma espécie de fumaça. Parece que explodiu alguma coisa ali atrás, irmão. O que é isso, velho? Quem deixou o forno ligado, mano? Olha! E olha lá a música. Nossa, essa bosta também tá na porcaria da gameplay do Seth Sator. Opa, um degrau. Ai! Nossa, que susto. Nossa, velho. Pra quem não sabe, esse maluco aí, esse cara vestido de Papai Noel, se eu não estou enganado, ele é um serial killer, ou era um serial killer, né? Uma parada assim. Todas as imagens que aparecem aqui têm um significado específico. Tomara que não apareça imagem agora aqui, porque senão eu vou ter que censurar, porque no jogo mesmo, aparentemente aparecia. Só que tem uma versão censurada que aparece o rosto de uma mina, que é a atriz que aparece no fundo das branquelas. Eu sei o específico, mas é isso. Nossa, essa música tá me deixando muito desconfortável. Para de falar errado no Mickey, filha da mãe. Nossa, mano. Eu tô muito em choque que em qualquer momento pode acontecer alguma... Olha esses efeitos no fundo. Esse áudio eu não sei o que que ele é, mano, mas eu sei que é bizarro. Nossa, velho, tá... Tá dando uns negócios no fundo, uns chiados, tá ligado? Feliz, feliz? Eu tô feliz, sim. Confia. Eu tô muito feliz. Cadê o Sonic.ez? Tá, agora começou a tocar outra música. Vou ficar paradinho aqui, mano, apreciando a música. Essa música também toca na gameplay, velho. Deixa eu tocar na música, pelo menos é alguma coisa, né? Caraca, quem fez essa colina aí... Ô, Deus tava inspirado pra fazer essa colina aqui, velho. Porque, meu Deus, velho. É uma reta só gigante, mano. 30 mil quilômetros de colina, velho. De colina verde, mano. Emerald Rio tá como, velho? Dá pra fazer uma maratona aqui, irmão. O Zambolt ia terminar isso aqui em 10 segundos. Eu tô terminando em 40 minutos. Ai! Caraca, que susto desgraçado, irmão. Esses dois que apareceram, eu não me lembro exatamente o que que é, mas... Eu tenho que encostar nele ou dá pra passar por cima? Ah, não. É, ok. Eu imaginei que... Nossa, esse Sonic tá bizarrão, velho. Vocês viram essa porcaria? Nossa, é muito esquisito, velho. Vamos, Tails, corre. Eu sei que você consegue. E é rabos. Corra como se o rabo dependesse disso, mano. Ixi, agora que ele não corre mesmo. Agora que ele vai devagar. Desgraça. Esses gritos também são do Seth Satan, velho. Inclusive, são os gritos que tem lá no jogo do Slend Tubs, ao contrário, tá? Só inverter os bagulho. Mas é muito mais agoniante, ao contrário, ó. Olha isso. Parece que tem uma mulher sendo destroçada, irmão. É horrível esse som. Aí, volta. Ai, ai, caceta. Ai! Ixi! Ixi! Ué! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Esse cara, eu também não sei quem era, mas, aparentemente, era algum assassino também. O que é que está acontecendo, mano? O que é que está acontecendo, mano? Eu só entrei no chão. Eu... Eu não sei se era pra isso acontecer. Eu acho que... Eu não sei se era pra acontecer também, mas... Ai, caraca! Que susto! Nossa, essa música é muito desgraçada, mano. Essa música dá um negócio ruim, velho. É uma música, acho que, dos Beatles, ao contrário. Ou do Rolling Stones. Alguma coisa assim, né? Extremamente lenta, tá ligado? É, o que eu posso fazer aqui? Não tem como fugir, velho. Ter no escape. Eu consigo bugar de novo na fase, mano? Quanto tempo eu vou ter que ficar ouvindo essa porcaria? É porque no jogo do Seth Zayta, né? No caso, na gameplay lá. Não sei se é na gameplay pesada, na mais leve, né? Não sei se é na mais pesada até, porque eu nunca vi o vídeo. Mas, tipo... Tem um trecho que você fica preso, que é o fim do jogo. Será que é aqui, no caso? Talvez seja aqui, hein? Nossa senhora, velho. Não sei, vamos esperar um tempinho aqui pra ver se acontece alguma coisa. Bom, galera. Eu tô preso aqui já faz alguns minutos. Então, eu creio que, realmente, a intenção do game seja ele terminar aqui. Dessa forma, né? Claramente, bem fiel ao Seth Zayta, né? Isso eu não posso criticar. Mas, assim... Que que eu vou falar sobre isso, mano? Bom, senhoras e senhores, esse foi Seitan Zone, tá? Definitivamente, é um jogo bem mais curto do que os games que a gente tá acostumado aqui. Mas, de vez em quando, é bom jogar uma parada mais curtinha aqui. Pra dar uma estralazada, dar uma relaxada, dar uma respirada, né? Mas, aparentemente, isso aqui até que foi bem fiel ao Seth Zayta, né? No caso, a versão leve do Seth Zayta, né? Só não apareceu aquela mulher das branquelas que eu falei pra vocês. Que, normalmente, aparece no Seth Zayta, né? Mas, o fato do Sonic ter aparecido lá daquele jeito... E eu acredito que seja pra simular aquela boneca que você acha no meio do mapa lá, né? Que tá meio que jogada lá, respirando, né? É um bagulho bem bizarro, bem desconfortável. Mas, quando você para pra analisar, o próprio Seth Zayta é um simulador de andar. Não tem nada lá. Você só explora, fica em choque, fica com medo, vê a atrocidade... E fica traumatizado pro resto da vida, como eu fiquei no caso, né? Então, eu confesso que esse jogo mais curtinho foi bem fiel. Mas, ao mesmo tempo, eu esperava... Sei lá, mano. Acho que eu tô mal acostumado com o Sonic.ez. Um pouco de mutilação, um pouco de cabeça do Tails voando, virando uma bola de futebol americano. Mas, enfim, como não teve aqui nesse vídeo, não tem problema, porque terão muitos outros jogos do Sonic pela frente. Pra gente conferir aqui, beleza? Não se esqueçam aí de deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem no canal, pra não perderem nenhuma novidade. E se vocês querem ver mais vídeos assim, de jogos bizarros, que não sejam tão curtos como esse, me recomenda aí embaixo nos comentários, que eu sempre vou ficar de olho aí, tá bom? Dito isso, galera, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau! Tchau, tchau!